Obrigado. Olá, eu sou Reinaldo Gotino, Link Podcast no ar, sempre com entrevistas interessantes, com convidados especiais, e eu estou recebendo hoje aqui um grande ator, Roberto Birindelli. Seja bem-vindo aqui ao Link Podcast. Tudo bem? Muito legal, que bom poder estar aqui. Cara, eu, estudando um pouquinho sobre você, eu fiz várias descobertas que nós vamos contar para o público. A primeira que me surpreendeu, você não é brasileiro, quer dizer, hoje você é brasileiro, você é muito brasileiro, mas você não nasceu no Brasil? Não, nasci no Antividel, morei no Uruguai até os 15 anos, e aí depois mudei para Porto Alegre, daí fui trabalhar em muitos lugares, trabalhei na França, na Itália, na Dinamarca, na casa do caramba, e agora eu estou há 12 anos no Rio. Roberto, você nasce no Uruguai, a sua família toda do Uruguai não tinha nada a ver com o Brasil? Como é que você veio parar no Brasil? Não, a minha família, uma parte da família é italiana, os Birindelli, outra parte da Hungria e da Romênia, entre a Primeira e a Segunda Guerra, migraram para o Uruguai. Eu nunca imaginei que um dia ia morar no Brasil. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar em português, eu tive um choque. Agora eu tenho que revelar a minha idade, a TV era em preto e branco ainda, em Montividel, e era um especial dos secos e molhados, que eles estavam cantando, que fim levaram todas as flores. E eu olhei aquilo, e algo, eu acredito muito nos bichinhos que habitam atrás da orelha que dizem, algo dizia, aí tem felicidade, aí tem uma possibilidade de felicidade. Eu era muito moleque no Uruguai, naquela época, governo militar, não havia chance nenhuma da felicidade que eu podia enxergar ali. E nunca imaginei que um dia, sim, eu ia morar nessa situação. Desculpe a intromissão, por que a sua família vem parar no Brasil? Vocês saíram do... O projeto era a Buenos Aires, no início. Que era uma situação complicada de... É golpe militar, não tinha... Era em busca de uma vida melhor. De uma vida melhor. Cara, assim, eu morava num prédio na Praça Independência, frente ao Palácio de Governo. Então eles diziam, tinha toda hora revista militar, diziam que do meu prédio podiam atirar no Palácio. E, assim, menos de seis meses depois do golpe, dos doze apartamentos, era um prédio pequeno, um por andar, dos doze tinham sobrado cinco. O resto estava lacrado, as pessoas tinham sumido. Assim, era uma situação realmente dura. E você já é um adolescente, é mais complicado, né? Você já tem a tua formação no Uruguai e aí você cai num país com uma outra língua. Como é que foi para você chegar no Brasil? Então, o projeto era Buenos Aires, não deu para ser. Aí meu pai teve convite para vir trabalhar em São Paulo. E nos 45 do segundo tempo foi em Porto Alegre. Que a idiosincrasia gaúcha é muito semelhante ao Uruguai. Foi um choque de língua. Porra, foi um choque de língua é sacanagem falar isso. Foi um choque cultural... Sim, a questão da língua foi o que mais complicou. Complicou, mas... Alimentação, os costumes, era tudo parecido. O choque entre Montevidéu e Porto Alegre foi grande. Mas o choque entre Porto Alegre e Rio de Janeiro foi maior ainda. Porque, apesar da língua ser a mesma, a cultura é muito diferente. Enquanto que a cultura gaúcha é semelhante à cultura uruguaia. Tem valores parecidos. Entendi. Agora, nós vamos falar das novelas, das séries, dos filmes. Você é um artista completo hoje, consagrado de muitos papéis. Mas você também é do esporte. Você fez esgrima. Eu fiz anos esgrima. Quando fui morar em Porto Alegre, fui atleta de alguns clubes de esgrima. E eu nunca imaginei que eu iria usar isso alguma vez. E aí, no ano passado, nos tempos do imperador, com todas aquelas lutas de espada, aí, no primeiro dia que o coach veio treinar, ele olhou para... Você é profissionalismo. Eu sou. Eu sou. Fiquei campeão uruguaio vários anos. Olha, que legal. E depois nunca mais fiz nada. É um esporte bacana, não é? Sabe que, na França e em alguns países da Europa, toda escola de teatro tem uma das matérias, é esgrima. A escola de teatro? De teatro. Porque o esgrima te dá o tempo, o timing certo de ação e reação. Que legal. O quando você pode atacar, defender. O quando poder ver que o outro duvida. Isso é o jogo cênico. Substituir a espada por palavras e você tem o timing certo em cena de uma discussão que é feita de uma maneira orgânica e incrível. Por isso se usa muito esgrima em escolas de teatro. Que interessante. É, isso é uma loucura. E aí, você depois cresce aqui no Brasil, morando em Porto Alegre, e você acaba encaminhando a sua vida para a arte, mas você fez outras coisas. Eu queria que você contasse quando é que foi o momento no Brasil que você falou assim, opa, é isso que eu quero. Sim. No Uruguai eu já pintava. Eu pintava desde os cinco anos. Em Montevidéu eu estudava um turno, e no outro turno eu ia para uma academia de pintura. Pintura. Eu fiz dos cinco aos quinze. Pintura. Que também achei que nunca mais ia pintar de novo. E agora, no ano passado, rodou o Gauguin, o pintor francês. Eu fiz um filme no Panamá, e de novo um coach, sobre a técnica. Já sabia pintar, claro, mas a técnica do Gauguin. Como é que ele usava aquelas manchas coloridas. E eu pinto em cena, na tela, assim. Então tinha que ser incrível a pincelada. Roberto, eu sou jornalista, eu apresento um programa de três horas e meia todos os dias na TV. E a gente não sabe de tudo, mas a gente comenta quase tudo, que a gente tem que saber um pouquinho de cada. O ator, ele tem que saber um pouco. Porque, assim, você vai fazer um filme de um artista, você tem que saber aquilo. Você vai andar a cavalo. O artista acaba passando por tudo isso. Tem que se preparar. Tem que se preparar. E tem uma coisa que é muito... Entrega muito quando o cara está fazendo isso pela primeira vez, na tela. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu faço o papel de um técnico de aparelhagem. Aí vem a cena e eu... Está claro que eu estou mexendo pela primeira vez nesse microfone. Se eu fosse todo dia e me preparasse para uma cena, eu falaria com você e, já sem olhar, arrumaria. E, cara, esse cara faz isso todo dia. É isso. Então, essa organicidade você tem que levar para o personagem. Então, você tem que aprender tudo. A cada novo papel... É legal isso. Então, imagina, eu estou com 55 filmes. Cada um, uma temática diferente. O cinema me permitiu... Por exemplo, fiz um filme em que eu fiquei 12 dias embarcado em uma plataforma de petróleo, vivendo a vida de petroleiros. E vivendo uma situação de risco real. Por exemplo, segunda noite, uma da manhã, tocou sirene de evacuar a plataforma. Alarme de emergência. Emergência, põe equipamento, vai para as baleiras. E era treinamento. Eles nunca dizem se é treinamento ou não. No terceiro dia, alarme de fuga de gás. Põe a máscara, vai para o heliporto. Essa era real. Tinha fuga de gás mesmo. Era real. Assim, é tipo, se ficar aí embaixo, você vai morrer asfixiado. Então, assim... E 12 dias com a cama. Balançando. Ruído. Eram seis perfurações ao mesmo tempo. Tinha uma tensão real ali. Nossa, foi uma experiência incrível. Que interessante. Eu estou vendo você com essa vasta cabeleira. Novela, a série Reis, aqui na Record. Queria que você contasse um pouquinho do seu personagem, um pouquinho desse momento que você está vivendo aqui na Record. Eu entrei... A primeira novela que eu fiz na minha vida foi na Record, Poder Paralelo. Ah, você fez Poder Paralelo lá atrás. Lá até 2009, 2010. Foi a sua primeira novela? Primeira novela. Eu recente tinha chegado no Rio, um monstro de um escritor, um dramaturgo, Lauro César Muniz, direção de Inácio Coqueiro. E era uma história sobre a máfia italiana, siciliana. Eu tinha trabalhado na Sicília. Eu fiz em dialeto siciliano. Então, de novo, sempre tentando ajustar. E era a história... Francesco Dutti era um mafioso que fazia tudo errado. E eu pedia licença de fazer um clown. Mas era um clown assassino. Eu era o matador da novela. Só que matava sempre a pessoa errada. Só se ferrava. E as pessoas na rua... Cara, foi um sucesso incrível. E as pessoas me paravam na rua e diziam... Dutti é do bem. Ele é legal, né? É o grande assassino da novela. Como que é assim é do bem? Claro, ele nunca tirava nada em proveito próprio. Então, é do bem. Era assim que era entendido na rua. E foi surpreendente. De novo, sempre um desafio. Um clown na novela. Não existe isso. Então, me permitiram, me deram a oportunidade de fazer um cômico numa novela séria. Quando você faz a primeira novela, você já tinha feito muitos filmes. Sim. Quando eu fiz a primeira novela, eu já tinha uns 24, 25 filmes feitos. Muito diferente? Completamente diferente. É que nem você... O filme é você preparar um prato cordon bleu. Novela é fast food. Se você tem uma hora e quinze para preparar um prato, é uma determinada qualidade. Se você tem quatro minutos, é outra. Na novela, por exemplo, um capítulo de novela das nove, 45 minutos. Dois capítulos, 90 minutos, um longa. 180. Dois, três dias de novela, um filme. Um filme. Então, com que qualidade você pode produzir um filme a cada três dias? Não pode comparar. Você produz um filme com quatro anos. E, mesmo assim, o Brasil produz boas novelas. Excelentes. A gente tem hoje as emissoras, cada uma no seu gênero ali. A gente tem o SPT com novelas infantis. A Record especializou em fazer novelas e séries bíblicas. E outras novelas também, claro. A Globo, que já tem uma escola já de mais tempo. É interessante isso, que virou um mercado até para a venda para o exterior dessas novelas. Se vende para muitos lugares. Fiquei sabendo que cento e poucos países... Você está de férias em um país e a pessoa fala, ah, eu te assisto. Sim, sim. Com outro nome, às vezes. Com outro nome. É. Nunca chama meu nome, sempre personagem. Isso. Está valendo igual. Está, assim... Na turquia. Marro, de marro. Marro. Aí, se deixa eu olhar. Ah, aqui é marro. É, é, é. Tipo, em uns lugares que foi uma vez... Em Paris. Quer dizer, ah, qual é? Corinthian, Corinthian. Corinthian. Que raio. Corinthian. Pegamos um personagem que era do Corinthian. Corinthian. Linda. Está bom. Está ótimo. Bom, claro, agora em São Paulo, com reis, todo mundo... Ô, profeta. Ninguém sabe o meu nome. Ô, profeta. Ontem no Rio. Profeta, pega. Metrô, pega, irmão. Pega. Ah, você pegou o metrô, pessoal. E aí, o profeta. Pegou o metrô, o profeta em reis. A gente está num momento legal, assim, porque... Inclusive, eu queria mandar um beijo para o Marcos Breda, né? Que sofreu um acidente de moto. A gente conversou com ele no programa. Está todo mundo... Uma boa recuperação para ele. Volsa logo, Bredinha. É isso aí, nossa torcida, as nossas orações, que dê tudo certo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de reis. Fazer uma série de época. A gente já recebeu alguns atores aqui. É muito interessante porque é um mergulho num espaço bíblico ali. Então, não é apenas um trabalho de época. Eu já fiz. Eu devo ter feito sete, oito filmes de época. E, bom, nos tempos do imperador, é Guerra do Paraguai. É a de época. Mas é completamente diferente de uma coisa que é bíblica, numa narrativa muito peculiar. Eu já tinha feito uma novela, Apocalipse, que não é recorde. Só que eu fazia o delegado Guido. Ou seja, algo contemporâneo dentro de uma história bíblica. Por quê? Porque Apocalipse, quando aconteceu? Não, não aconteceu. Pode acontecer. Então, tem essa temporalidade diferente. Agora, Samuel, rei Saul, rei Davi. Temos três mil anos de história. E muita documentação. E muita... Esses dias na internet falam, você é exatamente igual ao Samuel. Pensei, esse cara conheceu o Samuel, pelo amor de Deus. Porque é isso. As pessoas se apropriam de uma ideia e ficam muito felizes de você corresponder a isso. Me falam muito... Mas, primeiro, o retorno que está tendo nas redes sociais é muito grande. E me falam muito, sim, a semelhança com o Jevu, que é o Samuel jovem, que foi um trabalho enorme de preparação, feito para a gente ficar parecido. E me falam sobre a calma que eles sentem quando escutam o profeta. Ou seja, que legal o trabalho. As pessoas dizem, eu passo um dia horroroso, não sei o quê, e me acalmo ouvindo o profeta. Surpreendente. Foi um mergulho de muito tempo para bem ou para mal. O que aconteceu? A pandemia atrasou toda a gravação. Isso nos permitiu ter uma preparação longa. E ensaios... Nunca tinha tido tanta preparação numa novela. Normalmente, ensaia 20 dias, um mês, e vamos embora, porque tem que ir para o ar. E aqui a gente passou três meses, se não mais quatro meses, de preparação. De preparar a família, a relação com a Eloá, com a Andréa, que tanto trabalho permitiu gerar uma conexão muito boa. A família é muito crível, muito verdadeira. E Samuel passa por perrengues enormes. Então, como fazer isso de uma maneira crível e humana? Então, as cenas com os filhos ficaram superlegais, depois de muito trabalho. Roberto, como é que foi a pandemia para você? Passar esse momento que a humanidade nunca tinha passado, pelo menos a nossa geração nunca tinha passado. Nunca tinha passado. Para nós veio uma dose dupla de problemas. A pandemia e como o nosso país deteriorou como país, como nação. Obviamente, tem toda a questão política. Mas o que me interessa levantar, não é a questão política, é a intolerância e o álibi para a violência que tomou conta desse país como nunca visto. porque, assim, dois partidos políticos opostos, a gente teve isso a vida inteira. Mas que um tem o álibi de destruir o outro porque pensa diferente, isso é novo para nós. Fora situações de guerra, isso é novo. Ver chacinas na rua, ver... Eu venho de uma lógica civil muito diferente. no Uruguai, por exemplo, ganhou a direita. Eu estava no segundo turno lá e fui para a passeata. Tinha a passeata da frente ampla, da esquerda, a passeata da direita. E, quando eu cheguei, eu disse, errei o lugar da passeata. Eu sou um imbecil. Como é que vim na passeata errada? Aí eu olhei, cinco metros depois começava a outra. Ou seja, os dois partidos fazendo uma passeata na mesma calçada, na mesma rua. E milhares de pessoas. Nenhum incidente. Pensa isso na Avenida Paulista. Você tem uma chacina. Então, não tem a ver com partido político. Tem a ver com consciência cívica. Isso se perdeu nesse país. Isso é muito triste o que aconteceu nesses últimos anos. Então, não estou levantando uma questão política. Estou levantando uma questão cultural, social. Comportamental. Comportamental. Então, não me interessa discutir política. Mas a deterioração social que viveu esse país nos últimos anos é algo nunca visto. E a pandemia? Mais ainda. Então, nós tivemos dois problemas. Para mim, a pandemia... Eu estava lançando um filme em Londres, Manchester, Lisboa e Porto com meu filho. Fui com meu filho. Tinha prometido umas férias. Fui com ele. Março de 2020. Explodiu a pandemia lá. Nós pegamos o último voo possível para o Brasil. Já foi um caos. E a gente chegou direto para o confinamento. Eu disse, cara... Começou a ficar muito perigoso porque no Rio parecia que não tinha pandemia. com as ruas lotadas, bares lotados. Praia. Praia. Uma boa parte dizendo que não existia pandemia, que era mentira, que era manipulação da Globo, sei lá o quê. Então, claro, a pessoa não se cuidou. Bom, eu sou asmático. Eu tenho apneia noturna. Se eu pego isso aí, não tenho... Eu sou grupo de risco total. Você não pegou? Eu nem sei se eu não peguei na Europa. Porque eu estava com o diretor do filme que a gente lançou. Mas você pegou foi assintomático. Você não sentiu? Então, porque eu... Meu filho e eu, ficamos com ele nos últimos cinco dias da turnê. Ele voltou direto para a UTI. Seu filho? Não. O diretor do filme. Ah, o diretor? E nós passamos com ele os últimos dias. Eu falei para o Carlos, Carlos, ou a gente teve uma sorte inumana, ou nós dois pegamos e somos assintomáticos. quando não tinha nem como testar, nem como saber. Enfim, a gente se isolou. E aí, depois, eu saí do Rio e fui para o mato com o meu filho. E foi uma experiência incrível. Foi uma meditação de sete meses. Eu fui para o mato que a gente fazia fogo de chão para fazer o café da manhã, para fazer um churrasco, e propus para ele o seguinte. Olha, ou a gente pode ficar sete meses reclamando da vida, ou a gente pode transformar isso aqui em uma experiência muito peculiar. vamos fazer o seguinte, nós não temos hora, não temos dia, não temos nada. Nós não vamos usar relógio, não ligamos a TV nem jornal durante sete meses. Quando tinha fome, a gente comia. Quando queria malhar, passear, a gente malhava. Quando tinha sono, dormia, seja lá o horário que fosse. E entender quais são os nossos impulsos. E aí, foi uma aproximação com o meu filho, incrível, incrível. foi uma experiência de vila. Que interessante. Eu estava na CNN quando eu estava trabalhando muito lá, fazia dois programas, tudo. E o pessoal falou, montamos um laboratório aqui, no comecinho da pandemia, eu fui fazer o exame e eu já tinha pegado. Aí o pessoal falou, opa, então você é o cara que a gente precisa, que você vai trabalhar pra caramba. E eu trabalhei pra caramba. Aí depois eu acabei saindo, vim pra cá meses depois, e aí vim pra Record. Mas assim, quando eu soube que, quando eu fui fazer o exame, eu já tinha tido assintomático, não percebi. Agora, essa experiência... Depois eu acabei pegando na Record mesmo. É. Porque aí, claro, gravando junto, isso tudo. É, chegou um momento que acabou atingindo muita gente. Aí foi a Ômicron. Quem tinha... Isso, quem tinha o mínimo... A minimatividade externa pegava. Todo mundo. Eu peguei. E, claro, com três vacinas, zero. A tua experiência com o teu filho foi importante pra você? Porque você tem um filho adulto já, né? É, 22 anos. 22 anos. Eu tive uma experiência com o meu filho agora. Eu fui assistir o Mundial, eu sou palmeirense. Fui assistir o Mundial do Palmeiras, eu e meu filho. O Palmeiras perdeu, não ganhou o Mundial. Perdeu o do Chelsea ali na prorrogação. Cara, eu passei uma semana com o meu filho, e eu vou guardar comigo essa passagem com ele ali de você estar só você e o teu filho. Meu filho tem 14 anos. Mas aquela coisa... E aí eu falei assim, a minha mulher, cuidado com o Palmeiras perder, ele vai ficar muito chateado. Ele que teve que me consolar depois que o Palmeiras perdeu. Pra eles é outra coisa. Então eu vou te contar uma coisa de Palmeiras. Eu sou Grêmio. Meu time do coração é Penharol, de Uruguai. Quando eu cheguei no Brasil, eu acabei escolhendo o Grêmio. Então eu vou te contar uma coisa porque envolve Grêmio e Palmeiras. Anos 90, final de tudo que era campeonato, Palmeiras do Luxemburgo, o Grêmio do Filipão. E eram as finais de tudo. Algo poético que aconteceu. O que aconteceu? Metade do time do Grêmio e o Filipão foram pro Palmeiras. E aí teve um dia que foi, jogou Palmeiras, agora do Filipão, Arce, não sei o quê, contra o Grêmio em Porto Alegre. A gente foi ver o estádio em silêncio. Porque ninguém conseguia entender que as pessoas que a gente está habituado a torcer estavam do outro lado. Ninguém sabia o que fazer. Para entender como a gente gosta de instituições, sim, mas a gente gosta de pessoas, de relações humanas. É isso. O cara que eu queria que fizesse gol estava do outro lado. Cara, um jogo em silêncio, uma torcida em silêncio. O que mostra isso? Nós precisamos de pessoas. A pandemia voltou a mostrar isso. Eu não senti falta de... Imagina, um ano e pouco sem comprar uma roupa. Não senti falta disso. Falti das pessoas. E aconteceu uma coisa maluca. Eu comecei a fazer lives sobre vinho com uma sommelier de São Paulo. As lives começaram a bombar. As vinícolas viram e começaram a nos mandar os lançamentos para a gente falar na live. Eu estou há dois anos e meio sem comprar uma garrafa de tanto que manda. Você tem que experimentar. E agora eu sou contratado por uma vinícola com um salário para falar dos lançamentos. Então, eu tenho exclusividade com eles de vinho chileno, mas continuo falando dos vinhos espanhóis, dos vinhos uruguais, imagina, do Taná, do Uruguai, dos Malbecs argentinos. E aí, para mim, na pandemia, se abriu o mundo dos vinhos. Para o meu filho, foi o mundo... Ele faz beats para rapper, para hip-hop, para funk. Desandou a carreira dele. Então, para ele, a pandemia foi uma benção. Interessante. Então, assim, sei lá. E aprendizado. Aprendizado do que é importante. Importante são pessoas e relações. Isso a pandemia mostrou. Para outros, a pandemia simplesmente foram dois anos. Ah, não consegui fazer o que eu queria. Ah, não consegui usar as grifes de moda que eu queria. Bom, isso aí não vai mudar nada, não adianta. É, mas eu acho que você tem total razão. A pandemia mostrou que todos nós somos iguais, assim, na questão de ser humano. Tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, tem gente que tem... Mas, assim, a questão não é essa. A questão é, num momento desse, todos nós somos iguais, temos que ficar guardadinhos, tivemos que ficar ali, tomar mais cuidado, que a vida é frágil e que a gente precisa dessas relações, dessas pessoas. Então, o depoimento da filha do dono do Santander foi muito, muito duro. Ele morreu de Covid. Sim. Ele disse, pô, meu pai tinha todo o dinheiro do mundo que não serviu para nada para dar para ele uma coisa que é de graça, que é o ar. É isso. E ele morreu com falta de ar. Falta de ar. Exatamente. É loucura. Mas vamos. Bom, vamos embora. Roberto, você falou de Palmeiras e Grêmio, eu lembrei um aqui que eu gosto de contar. Palmeiras e Grêmio, uma Libertadores, talvez não lembre o ano, o Grêmio ganha de 5 a 0 do Palmeiras, sai um quebra-pau, o Tio Dinho, que jogava no Grêmio, sai um quebra-pau lá no Olímpico, 5 a 0 para o Grêmio. Libertadores. Aí tem o jogo de volta. Parque Antártica, aqui pertinho da Record, eu vou assistir. E logo no comecinho do jogo, o Palmeiras já toma um gol. Ou seja, está 6 a 0. Aí o Palmeiras faz um, faz dois, faz três, faz quatro, faz cinco. E no finalzinho, a hora que a gente vai fazer o sexto para empatar e ir para os pênaltis, o goleiro faz uma defesa e o Grêmio classifica, mas o Palmeiras sai aplaudidíssimo do jogo, foi 5 a 1. Esse jogo, o Palmeiras e Grêmio saía muita faísca desse clássico. Os anos 90 eram esses dois times. Brigaram muito ali por títulos. Interessante, você toma cinco de um time grande, como é que você reverte? E o Palmeiras foi para cima e ganhou esse jogo de 5 a 1, porque por ter tomado um gol fora de casa, acabou sendo eliminado pelo Grêmio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos filmes. Você disse que fez um filme agora no Panamá. Esse filme estreia quando? Já tem data ou ainda não? Não, vai fazer os festivais. É o terceiro trabalho que eu faço no Panamá. É mesmo? Sim, eu já fiz três filmes lá, fiz uns quatro, cinco na Argentina. Não faço muito filme fora. E esse pintor? Como é que foi esse trabalho? Foi, para mim, a experiência mais absurda. 40 dias na selva panamense, não tem noção o que é a temperatura. Eles me traziam, todo dia a produção, me traziam uma garrafa de Pedialite, que dá para a criança não desidratar, porque você desidrata. A umidade é tão alta, o calor tão alto que você desidrata. E aí tem horas que eu via o outro falar, eu via a boca se mexendo e eu não conseguia entender o que dizia. O diretor entendeu que eu não estava fazendo onda. Eu sou profissional há 30 e poucos anos, não, para, para tudo. E aí depois eu apaguei. É mesmo? Não, não, é duro. E os mosquitos que não conseguiam entender que a gente estava de repelente era... Grudava. Claro, repelente é inglês, eles não falam inglês. Esse filme é produção brasileira ou não? Não, França e Espanha. França e Espanha. É. É. E França e Espanha eu já tinha feito um outro filme com esse mesmo diretor, Frank Spano, que é Human Persons, se chama em inglês, espanhol e português, sobre tráfico de órgãos. É uma história real que aconteceu em Chicago. Então, rodou Chicago, Medellín e Panamá. Medellín foi incrível. Eu fiz todo o percurso desde a Comuna 13, onde estavam os olheiros do Pablo Escobar, até a casa, onde ele foi morto. E hoje, Medellín é um exemplo de inclusão social. A cidade é incrível. Mudou muito, não é? Muito. Panamá é incrível. Visitar o canal, visitar a CEL, visitar os lugares. O cinema me permitiu visitar lugares, profissões, isso que a gente estava falando antes, vivenciar profissões que outras profissões não me dariam. Eu agradeço demais ao cinema. Você é um cidadão do mundo hoje? Eu trabalhei em muitos lugares. Eu dei aula de teatro em muitos lugares. No Brasil, eu dei aula em 185 cidades. Ou seja, por um gringo, eu conheço essa terra bem para caramba. Com certeza. E, assim, você tem facilidade com línguas? Porque você já teve essa primeira questão que você falou que foi uma coisa meio complicada, um impacto muito grande, porque você fala o espanhol, o uruguaio, você nasceu, adolescente, aí você vem para o Brasil. E aí, quando você vem para o Brasil, o português entra na tua vida. Só que depois você se torna um ator de filmes internacionais. Você tem essa facilidade? Eu tenho facilidades... Peraí. Tenho facilidades de língua latina. Sim. Italiano, espanhol. Agora, por exemplo, eu tive que cantar uma música em sueco, num espetáculo na Dinamarca. Primeiro, na Dinamarca você não entende nem o assunto da conversa. Se eles estão falando de futebol, de, sei lá o quê, de política, nada. Cara, eu vi eles conversando e a sensação, a imagem que eu fazia dois doberman latindo um para o outro. Cara, eu não conseguia entender nem... Eu só acompanhava... É que nem quando você vê um jogo de beisebol. Eu adoro assistir beisebol, porque eu não conheço as regras. Então, eu não sei se a jogada foi boa ou não foi boa. Eu vou na onda do movimento. Era assim. Eu ia na onda sonora do movimento sem entender nada. E aí eu tinha um coach, aí eu cantava uma parte, aí o coach... Só fazer. Eu, tá, já entendi. Não vai dar. Não vai dar. Aí comecei a trabalhar em língua inventada. Gromlo, que é uma língua inventada que você não diz as palavras, mas tem a sonoridade. tem um remédio, porque eu te mando em uma cinete. Porra, esse cara é do Harlen. Fácil. Mas eu não disse uma palavra. Eu não disse uma palavra. É um francês, mas eu não disse nenhuma palavra em francês. É sonoridades. A comunicação vem por outro caminho. E quando eu estudava na França com um professor que eles nos mandavam, nos organizavam em grupos de pessoas que um não entendesse a língua do outro. Então, meu grupo era um finlandês, uma japonesinha do Teatro No, uma monstra, e um cara da Creola. Impossível entender. Então, a comunicação tinha que vir de algum outro lugar. E é divertido. Você vai primeiro tomar na cabeça, depois vai aprendendo. Sensacional isso. Sensacional. Cara, eu queria falar para você, eu sou muito sincero. A gente marca a entrevista e eu acho que eu vou encontrar uma pessoa, mas eu encontro uma outra pessoa completamente diferente. Quando você fez Império, eu achava que você tinha dois metros e pouco de altura. Isso que é legal, porque o personagem que você faz, a gente, eu estou te vendo pela primeira vez, eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo aqui na Record e em outras emissoras, mas assim, o teu personagem faz com que a gente tenha uma ideia da pessoa. E aí, quando você entra e a gente começa a conversar, você começa a descobrir que é uma outra pessoa muito diferente daquela que você está acostumado a ver no tradicional. Eu vejo no teatro, vejo no cinema, vejo na televisão, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você disse que deu aula de teatro. É uma paixão sua, esse lance, você deu uma demonstração rápida agora aqui de algumas falas que você, de técnicas, de coisas que você usa. você curte isso, passar isso para as pessoas? Primeiro, eu gosto, me interessa o comportamento. Eu amo viajar porque me interessa ver a maneira diferente das pessoas se organizarem em sociedade. E você é esponja, você absorve isso. É. Quando eu vou num lugar, por exemplo, quando eu viajava com uma peça, eu fazia uma peça, eu fiquei em cartaz 21 anos viajando com monólogo. E eu ia nos lugares, o primeiro lugar que eu ia era no mercado, mercado público. Para entender um pouco, porque você não encontra nada num shopping, é tudo igual em qualquer lugar do mundo. Sim. Nos mercados, não. Aí vai no Veropeso, em Belém, aí vai na Feira da Sulanca, em Toritama, em Caruaru, você vê sonoridades diferentes, comportamentos, idiosincrasias, a riqueza. Sim. E absorver isso. E eu entendi em silêncio, porque eu queria entender a dinâmica, o tempo. Quando você trabalha com comédia, e esse monólogo era de uma comédia, você precisa entender com que velocidade, com que timing vibra aquele público, que é diferente do outro. E você tem que comprar esse tempo para você, senão eles não vão te entender nessa dinâmica. Então, eu fazia isso nas ruas, passeando nos lugares, entendendo o molho. Eu chamava de molho. Vamos ver como é que é o molho desse lugar. Você não acha que o monólogo, a palavra monólogo, ela foi deteriorada ao longo do tempo como uma coisa cansativa? E existem monólogos que são divertidos, que são engraçados? Nós chamamos de monólogo, mas... Porque você já deve ter ouvido falar, a gente fala assim, ah, eu não gosto de monólogo. Mas, espera, você nem assistiu. Ah, eu já tive uma experiência que foi ruim, cansativa. e eu já conversei com atores que falam isso, falam assim, deterioraram um pouquinho a palavra monólogo. Olha, eu fiz um monólogo. Sim, pode ser. Pode ser, porque muita gente entende o monólogo como ausência de diálogo. Isso. E aí é pejorativo. Fato. Em outras línguas, se chama, é um teatro unipessoal. Só tem um ator. Mas não necessariamente não tem uma conversa. Mas, por exemplo, eu fazia uma peça que eram 22 personagens. que às vezes conversavam entre eles. Mas é um ator só fazendo. Mas são 22 personagens. Mas, sim, é compreensível isso. O que você mais gosta de fazer? Churrasco. Nos papéis, você gosta mais de comédia? Você gosta mais de um drama? Você gosta mais de uma ação? Bom, primeiro, eu acabo escolhendo os papéis pela curva dramática e pela complexidade. Do tipo, ah, é claro que ele é o bandido. Não me interessa. Ah, é claro que é o mocinho. Não me interessa. Me interessa quando o espectador não consegue dizer se ele é bom, se ele é mal, porque isso humaniza. Assim como a gente conhece uma pessoa e não sabe dizer se ele é bom ou se ele é mal. Você não faz a história por fazer. Você precisa sentir o personagem. acorda dizendo hoje eu quero ser escroto. Ninguém faz isso. Eu reajo às minhas dores e aos meus objetivos na vida. Uns vão me chamar de herói, outros de escroto. Mas eu preciso ter essa complexidade. Então eu escolho. Agora, entre um... entre um vilão e um herói, eu vou sempre escolher o vilão. Por quê? Vou te dar um exemplo. Lembra dos últimos cinco Batman? Não. Não lembra. Porque não interessa. Os últimos cinco Coringas você lembra. Por quê? Porque numa sociedade doente, alguém que se levante contra essa sociedade é muito mais interessante que alguém só diz amém para essa sociedade. Então o grito de resistência está sempre no vilão. Por isso que ele é sempre mais interessante. Agora, você como um gaúcho, você falou de churrasco, você faz o churrasco ou só come o churrasco? Faço. Você faz? Aço. Aço churrasco. Muito. E a carne preferida? É... A minha é o ancho. O bifinho ancho. Então... Eu adoro. Vamos lá. O que acontece? No Brasil, você gosta muito de picanha, de maminha. Mas a picanha, o que é? É uma capa enorme de gordura em que você tem que trabalhar essa carne para fazer essa gordura entrar na carne para ficar macia. O bife ancho, o bife de chorizo, já vem marmorizado. Já é muito mais... Então é um corte muito mais inteligente que a própria picanha. Mandou bem. Olha, você mandou bem. Você mandou bem agora. Você viu como é que ele fala com propriedade aqui. Que legal, cara. É porque o pessoal Uruguai, Argentina e sul do Brasil tem esse churrasco como... Com cortes diferentes. Cortes diferentes. Com maneiras diferentes. Por exemplo, eu vou trazer, agora vou ganhar uma parrija. O que é a parrija? Vocês viram na Argentina, no Uruguai? Aquela inclinada que, assim, primeiro, não é com carbão, é com lenha. Então tem um lugar onde você queima lenha, a lenha cai, passa para baixo da rampa, porque é uma rampa. Qual é a vantagem dessa rampa? Cada carne tem uma distância certa do fogo. Então é muito mais interessante. Linguista não esquece de ser perto do fogo e dá um calor rápido. como uma picanha ou um bife ancho. Você vai assando na manha, longe do fogo, tem outro sabor. Então essa distância faz você jogar melhor com o tempo e com a temperatura de cada carne. Sensacional. Roberto, eu finalizo sempre a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que eu roubei do Abu Janra no programa Provocações. Ele sempre encerrava o programa falando o que é a vida para você? Então eu vou pedir para você olhar para a nossa câmera aqui. Primeiro, que saudade do Abu. É. O Abu, eu fiz cinema, fiz teatro, fiz TV, fiz novela. Adoro, adoro, adoro. Eu não posso contar aqui histórias do Abu porque são todas meio heavy metal. Um dia nós vamos marcar e eu vou contar só as histórias do Abu. Que legal. O que é a vida para você? Ah, a vida... Só pergunta fácil, é isso? Fácil. Eu levaria seis a oito meses para responder. Mas vamos lá. A vida você tem que senti-la. Quando você responde, você está já elucubrando. Eu vou dar um exemplo. O que é a vida? Pronto. Eu fui empresário. Tive empresa... Além disso, você não falou. Eu tive empresa de implante silicone, de um monte de coisas. em 2007, meu filho estava com seis para sete anos, eu abandonei tudo, tudo, vendi tudo, tudo. Você só ator. Eu estava jogando bola, me sentindo horrível. Uma quarta-feira, onze da manhã, jogando bola com meu filho. Eu era o único pai em quilômetros à volta, jogando bola. Uma quarta-feira, onze da manhã, me sentindo mal porque eu tinha saído da empresa e eu sozinho, jogando bola com meu filho. O que eu estou fazendo? Eu sou um cara, um trabalhador, estou aqui jogando bola com meu filho. O que era? E ele dizia, pai, morava em Porto Alegre, vamos para Santa Catarina esse verão? Eu disse, cara, não sei se nós vamos ter dinheiro. Vendi a empresa, mas vai demorar um tempo para pagar. Não sei se vou ter dinheiro e eu chutando bola para ele, para mim. Não sei se vai ter dinheiro. ele ia chutar bola, ele botou o pé em cima da bola, a mão na cintura, me olhou na focinha. Ele disse, pai, eu sei que o dinheiro não vai ser o mesmo, mas, em compensação, a gente ganhou uma vida juntos. Isso é a vida. Sensacional. Quantos anos ele tinha? Seis. E já se passaram quantos anos e você guarda isso. Isso é a vida. Busquem experiências como essa. O resto tem no Mastercard. Busquem essas experiências. Isso é a vida. Cara, eu queria falar para você, estou te vendo a primeira vez, mas o que eu mais gostei de ver aqui não foi a conversa com o ator. Brilho nos olhos. Brilho nos olhos pela vida. E eu levo muito isso em conta, cara. Quando a pessoa não tem o brilho nos olhos, a gente vem aqui e faz uma conversa, uma entrevista e vai embora. Passou. Mas quando eu sento diante de uma pessoa que tem brilho nos olhos, é uma coisa fascinante. Porque tudo que você fala, você fala com coração, com uma coisa assim que vem de dentro. Isso é muito legal e eu tenho certeza que as pessoas perceberam isso. Isso é muito bacana. Obrigado. Prazer. Obrigado pelo espaço, pela experiência. Agora vamos para a manguaça. Gente, Roberto Birindelli, um dos grandes atores de muitos trabalhos. E a gente conversou aqui sobre várias coisas. Eu fui fazendo perguntas as mais variadas e esse é o nosso objetivo aqui. Fala um pouco de trabalho, fala um pouquinho da vida pessoal, descobre que... Bom, já vou fazer o convite para ele preparar o próximo churrasco em casa aqui, né? Bora. E olha, que prazer a gente conversar com esse grande nome do cinema, do teatro, da televisão e ele está em Reis. Você pode assistir todas as noites aqui na tela da Record. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho do nosso link podcast. Roberto. Obrigadão. Muito obrigado. Um beijo grande. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.